é aqui dando uma olhadinha nas plantas olha Maurício como é que está ai olha os milho ai, milho, feijão só o ouro rapaz maravilhoso, as coisas de Deus é maravilhoso demais olha ai para ir roçolar e a Wanderlei vai lá no meio daquele mato mas vai roçolar para ir roçolar e lá Wanderlei vai roçolar olha o feijão já está começando a soltar rama ai no meio daquele mato o meio já está meio subindo só para qualquer pessoa já beleza essa noite foi água de barragem quase seco vou pôr o meio da água vou parar aqui a filmagem para o vídeo fica grande mais e água em rainha aqui no meio e água em rainha aqui no meio é